Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, hoje é domingo e eu vou começar mais um vlog aqui para o canal, como sempre, né? Tá a mica ali, a água tá deitada, que é o céu de folga hoje, tá assistindo. Cheguei agora da igreja, teve consagração hoje para a Mocidade. Ficou uma duzinha lá na Mocidade, né? Eu fui para a consagração. O café tava 10. Café hoje lá na consagração, depois. Então, gente, a casa dá uma bagunça. Cheguei agora, tem almoço para fazer, casa para arrumar, banheiro para lavar. E eu vou gravar para vocês, tá? Então, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha aí. Esse vlog tá nas suas redes sociais para nos ajudar aqui o nosso canal a crescer, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que tá a casa para começar e organizar. Eu já tirei a carne aqui para fazer o almoço. Almoço, vou fazer... Cadê? Aqui, ó. A pia tá sem pratos. Ontem eu deixei a pia assim, gente, ó, bem arrumadinha. É, aqui foi o domingado de mica já, né? E aqui é a carne. E tem um pratinho, dois ali, que foi do café, que me quesia. Já ficou em casa, então tomaram o café. Né? Tem aqui para lavar. Então, eu vou começar aqui a organizar, meninas, aqui a casa. E vou mostrando tudo para vocês. Vou mostrando, vou falando. E assim vai ser o nosso domingo, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vlog, tá? Para os efeitos com muito carinho, com muito amor para vocês, tá? E participem, tá? Tá rolando um sorteio aqui no canal em comemoração dos 10K. Participe aí. Tem um videozinho aqui explicando as regrinhas. E... É... Eu tô mandando uma mensagem aqui. Que a Ana tá mandando uma mensagem aqui para mim. Eita. Mas depois eu falo com ela. Procura aqui o vídeo do sorteio que eu tô falando. E participe aqui do sorteio do nosso canal, tá bom? Vai ser dia 25 do 6, tá? 25 de junho. Então, tempo de participar, tá bom? Então, vamos lá começar a organizar essa casa, né? De cara já vimos uma pequenina. Uma pequenina. Uma criança. Papai deu banho. Que tava bujada atrás de mamãe. Tava porculhando mamãe. Ah, como ela cresceu, gente. Olha, ela tá passando da taba. Oi, segura. Segura, mamãe. Hum, sim. Hum, o que é, mamãe? Dá beijo pras meninas. Manda beijo. Aqui, ó. Aqui. Manda beijo. Eu tô comendo tapioca, meninas. Que é a mamãe tosse da igreja. Comendo tapioca. Papai deu um banho gostoso. Eu tava procurando uma... Mamãe gritando. Mica já ligou pra mim, né? Dizendo que ela tava gritando aqui. Chorando atrás de mim. Aqui eu não vou organizar. Esse quarto aqui vou deixar assim mesmo, na bagunça. Vou mostrar o resto da casa pra vocês. A mesa, né? Dá um honro. Ali, ó. Ela já derrubou. Ela sujou ali, não foi, Mica? Eu sou muito burro. Sujou ali, não foi? Eu sou muito burro. Não foi? Eu sou uma porra. Ó, que bagunça. Tem até biscoito em cima da cama. Isso foi a hora de manhã, ó. Que ele colocou aí. Olha que as roupas estão limpas. Tudo pra guardar. Olha que as roupas estão limpas. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto